Veja o que Armando Monteiro já fez antes de ser governador. Eu fiz o curso de Tecnologias aqui na Escola Técnica na Água Fria. No momento eu passei pela Olimpíada do Conhecimento na modalidade de construção em alvenaria. Essa qualificação me tornou mais apto ao mercado de trabalho. E também, querendo ou não, o curso técnico é diferencial para todos os jovens hoje em dia. Você já tem uma profissão e não é só ensino médio completo, como muitos têm por aí. Eu agora fiz a seleção do Senai como professor, passei, aí já vai ser meu primeiro emprego também. Então a importância do Senai no momento é surreal para mim. Agora imagine o que ele vai fazer nos próximos quatro anos.